Clima no Big Brother. Yasmin prometeu e fez o que ela falou. Se o Davi ficar, eu vou pro confessionário. E foi. E aí, acionamos a psicóloga, acionamos a direção. Eu me acionei, quase que fui pra lá também. Sentamos no confessionário e ouvimos a Yasmin fazer a sua declaração. E ela falou, meu cigarro acabou. Dá pra mandar mais cigarro? Não. Leva um maço inteiro. Bora, Big. Bolinho não se aguentou, né, minha gente? E teve que vir para as redes sociais. Dizer que a Yasmin, então, né, falou e fez. Se o Davi voltasse, né, ela iria pro confessionário. E foi. O que vocês acharam? Tchau, tchau. Tchau, tchau.